No norte do estado, um homem foi preso após atear fogo em um casal em Cambé. Meu Deus do céu, hein? Eles estão em estado grave. É na tela da informação pra você. A câmera de segurança registrou o momento da confusão no bar. Após uma explosão, o suspeito de atear fogo no casal corre para o posto de combustíveis. Ele está de camiseta preta, bermuda e tênis. O homem tenta sair correndo, mas é contido por populares. Clientes do bar e do posto correm para a loja de conveniência. A situação só é controlada com a chegada da polícia. Os vizinhos do bar ainda tentam se recuperar do susto. Seu Carlos conta que frequenta o bar há muitos anos e que não consegue acreditar no que aconteceu com o casal de amigos. São gente boa. Ele é amasiado com ela, né? E aí ele se desentendeu com o rapaz. O rapaz foi lá no posto, pegou a gasolina, veio e ateou fogo neles aí. Foi meio difícil, porque ele estava todo queimado aí. Ela também estava queimada bastante. E a hora que eu cheguei, a polícia já estava aqui. E a situação já estava desse jeito que vocês estão vendo aí. Todo mundo queimado. De acordo com testemunhas, era por volta das seis horas da noite de sábado, quando o homem chegou no bar, localizado na Avenida Brasil, em Cambé. Segundo a polícia, ele teria vindo até aqui, jogado gasolina sobre o casal e ateado fogo. As vítimas receberam atendimento do SEAT e foram encaminhadas para a Santa Casa de Cambé. Em seguida, foram levadas para o Hospital Universitário de Londrina. A vítima mais grave é o homem de 36 anos, que teve 95% do corpo queimado. A motivação para o crime teria sido um desentendimento comercial. O homem saiu dizendo que iria voltar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele ainda teria tentado fugir da cena do crime, mas foi contido pelos populares. Em seguida, a polícia chegou e o acusado foi levado para a delegacia. Estava o dia todo bebendo aqui no bar, escutando música ali. Se desentendeu com o rapaz que era amasiado com a dona do bar. E foi isso que aconteceu. Uma das vítimas, a proprietária do estabelecimento, apontou um homem de 40 anos que se encontrava no local. Este homem se encontrava com um galão de gasolina e um isqueiro em mãos. Ela apontou ele sendo o suposto autor do fato. O posto de combustíveis, onde o homem comprou a gasolina, fica a poucos metros do bar, do outro lado da rua. Marcelo é o frentista que atendeu o suspeito. Ele conta que logo em seguida foi surpreendido pela explosão. Ele perguntou a nós se vendia gasolina no galão. Eu falei para ele que não vendia gasolina só no galão do Inmetro, que garrafa PET era proibido. Ele foi até o carro dele, pegou uma garrafa, um galão de 5 litros, eu vendi a gasolina para ele. Ele perguntou se podia deixar o carro aqui. Eu falei que não, que atrapalha a entrada e saída do posto aqui. E daí ele deu a volta, com o carteirão, que estacionou o carro em frente ao bar. Demolou 5 minutinhos, né? E aí ele se situou a explosão, né? Saindo de fogo aí. Daí os povos já vêm correndo de lá para cá. Nossa produção entrou em contato com a assessoria do HU. A mulher, identificada como Iracilda Carlos Dias, de 67 anos, teve 15% do corpo queimado. Ela já está na enfermaria e respira naturalmente. Já o homem, identificado como Hernani Dias Vieira, de 36 anos, continua entubado e em estado grave. Fiquei meio assustado, né? Porque nunca tinha visto isso aí, né? Fiquei meio assim, né? Assustado. Mas daí aconteceu isso aí. Mas não tinha nem como ter ideia do que ele ia fazer. Nem ideia. Porque a gente trabalha no posto ali, né? Chega os galãozinhos, né? E vende pra eles aí. Mas não sabia o que fazer isso aí. O que ele ia fazer? E aí? Obrigado.